E aí pessoal, eu estou aqui, Minecraft Java, estamos aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, na opções, o pacote que eu estou usando de recurso é o da Realsource Java Beta Ultra HD, esse é o pacote de recurso que eu estou utilizando, e vou mostrar aqui para vocês também, o pacote de shader que eu estou utilizando aqui, eu estou usando o shader Sildos Vibrante shader 1.32 lit, são light aqui do shader, é o que eu estou usando aqui, aqui, deixei aqui no alcance visual 24 chanks, simulação de 20, e algumas outras configurações aqui, mas aqui é para vocês verem, eu vou entrar aqui na água aqui pessoal, para vocês verem como é que fica o efeito de basta água, você já percebe que a água aqui é muito mais bonita, há uma diferença muito grande, olha só, o efeito dos raios solares atravessando aqui a água, vou ligar aqui pessoal, porque a iluminação não está muito legal, então vamos lá pessoal, vamos ligar outra iluminação aqui para a gente ficar legal, aí vamos lá, vamos lá, agora que estão conseguindo me ver melhor o céu, bem bacana, aqui a gente faz a junção de um shader, com um peck o peck mas suspec da real só podem ver aqui que até a vegetação lá mexe aqui ó ao efeito falar o país solares é realmente muito bonito e nós vamos aos reflexos a textura da areia aqui nesse peck aqui ó é diferente a terra olha só vou mostrar aqui para você quebrar aqui o tronco da árvore para vocês conseguirem ver ver que a definição é bem legal e tem um movimento bem interessante aqui ó aos raios solares ali são bem bem caprichados é claro que existe eles nesse caso aqui as partes solares aqui já caso é o cheio existe cheio até mais pesado do que esse eu fiz até um vídeo ao vivo aqui deu problema no áudio mas eu não sei deles mais pesados que sim que tem talvez reflexo até melhor do que esse aqui mas eu gostei muito desse aqui porque o peck não é tão pesado usando o peck de recursos lá da real santos e o gráfico está realmente bem satisfatória e as árvores movimentando as gramas realmente muito interessante olha que lindo fica aqui o pôr do sol incrível é incrível e os reflexos na água ficam incríveis incríveis mesmo eu tô eu tô aqui rodando eu cravei aqui a 60 fps e às vezes eu tenho algumas quedas a a menos que isso porque dá uma puxada legal tem hora que dá uma sobrecarregada mais é mas é isso realmente fantástico para quem tá acostumado com aquele minecraft antigo e olha esse minecraft aqui parece que é outro jogo e lembrando que esse aqui é a versão java pessoal aqui ó ó e as sombras os gráficos estão realmente muito fantásticos a iluminação e é realmente fantástico mesmo tem um lobo aqui querendo pegar a raposa ali e vamos ver de novo ali o pôr do sol e passar aqui na água vamos dar uma olhada aqui olha que fantástico pessoal olha que pôr do sol fenomenal incrível 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 e já tá começando a escurecer aqui no jogo e você vê que a sombra vai realmente indo ó e se tudo é resultado de e já tá vendo uma lua lá no outro horizonte lá e a única coisa que parece que tá sei lá talvez um pouco estranho para mim são esses efeitos nas estrelas aí que são bem diferentes porque eu estou acostumado parece estranhas e eu vou até ver se tem como mudar esse efeito aqui nas estrelas e deixa eu ver aqui na configuração do cheiro e vamos dar uma olhadinha aqui não não antes de eles em cai light o clube cai blu o e aí deixa eu ver cheio deles tá vamos ver se aqui vai mudar alguma coisa aqui na verdade isso aqui rancou as estrelas não gostei não vou voltar com ele aqui vamos ver se a gente tem aqui alguma outra configuração que a gente possa medir aqui para deixar as estrelas mais bonitas colocar a oclusão de ambiente sim aqui para ver se isso vai fazer alguma diferença o barco o que passa o mesmo o lenço é a única coisa que eu tô vendo aqui eu não sei ler muito as coisas em inglês aqui então tá e não vamos ver aqui para ela e é com relação a estrelas parece que realmente eu não vou ter muito o que fazer aqui não e talvez seja assim o ponto mais mais ganho desse peito o ponto mais estranho desse cheiro para mim são essas estrelas estranhas e aí o efeito da luta muito interessante a lua refletindo aqui na água parece que é bom deixa eu tentar aqui outro outro outra configuração aqui mas eu vou trocar eu vou trocar aqui esse pacote de estrelas e a gente ver mas eu sou tudo eu acho que eu vou ver aqui deixa eu ver aqui vamos eu vou tentar esse project luma aqui é um dos mais novos que eu tenho aqui vamos ver como é que vai ficar vamos ver como é que vai vai impactar muito na performance tá no perfil médio aqui vamos ver o que que vai acontecer vamos ver como é que vai impactar muito na performance tá no perfil médio aqui vamos ver o que que vai acontecer mas ele pesa demais ele tá muito mais pesado o outro tava rodando a 60 fps esse aqui tá agora nesse momento 15 fps ou seja quando os reflexos solares negócio vai ficar pesado mas o céu aqui é muito mais bonito nesse shader luma aqui mas mas